salve rapaziada e aí beleza vou mostrar mais um tubarão aqui da minha coleção aqui no andrushark world que eu gosto muito desse jogo e sempre trarei review e algumas outras informações desse jogo aqui pra vocês beleza então desta vez vou mostrar pra vocês esse tubarão aqui que eu possuo ele que é o tubarão do degeiro é um tubarão zumbi modificado aí que é muito da hora pra você jogar beleza então vamos ver aqui as informações de tubarão que é velocidade 489 mordida 999 turbo 1650 e esse tubarão que ele é essa última classe aqui beleza saúde na classe aqui roxinha que o dna que é a melhor é a mais potente então esse pode né ou seja poder ilimitado terá a ciência e do longe demais então vamos ver aqui as informações desse tubarão detalhe esse tubarão é que tem esse símbolo aqui de dna ele faz isso esse tubarão carrega seu núcleo ao consumir e comestível ativa o degelo para lançar raios de energia e infligir dano colossal então ele tem um botão e ele come essas água-viva aí beleza então eu já fiz a melhoria aqui completa aqui né ele tá aqui no máximo beleza velocidade mordida e tudo então vamos lá e sempre quando eu faço review eu gosto de ir no é no clássico que é ilha pacífica que é um mapa muito bom aqui pra você jogar aqui para testar o tubarão né olha só esse tubarão aqui é um dos dos tubarões que eu mais gosto aqui desse jogo velho velho e o botãozinho aqui né o botãozinho aqui carrega rápido aqui né muito bom velho e o tubarão que é um dos tubarões que eu mais gosto aqui tem o gaia que é muito bom também e o velho e o mago negro lá né e a verdade eu tô viciado nesse jogo e aqui galera vocês consegui é conseguir joias aqui vai até você jogar todos os dias aí viu eu sei que tem hora que ganha 10 e quanto mais tempo você fez jogando aqui você vai conseguindo o tubarão aqui é muito bom que ele voa longe também voa alto olha o tanto que ele voa e vai subir no pico aqui olha só e não é todos tubarões que sobe aqui aqui você também não morre você pode passar de cima de de bomba aí ó de mina você não não morre fácil não e essas aqui que as minas mais potentes essas aqui ó evite de passar de bater nessas minas aí é muitas vezes porque ela tem hora que ela arromba com você e olha quando quando você ativa aqui o e a febre do ouro ele dá um pulo aí velho E aí 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 aqui aqui na estante aqui ele já tá perto de 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 ativar o a mega febre né a mega febre né a mega febre na estante ativa aqui você vai ver aqui o que que esse cara faz aqui ó com essa mega febre E aí 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 E aí